Esse aqui mostra aí Legal demais, 15 horas que estão no 25 minutos, 15 minutos e 25 minutos, vivas por todo o Brasil E lembrando que nós hoje, na nossa hora do sucesso, nós temos umas 15h25, nós vamos ter aqui nesse momento A dupla que vem para fazer um estrago no canção ao vivasso, né? Porque assim, mostra levar a nossa alegria, o que nós estamos sentindo, falando, é bom demais Fazer o que gosta, né? Para você que está ouvindo a gente, obrigado pelo carinho Meu amigo Alaor, grande Alaor, meu amigo e meu compadre Grande Alaor Barbosa Ele sempre naquele ritmo, trabalhando sábado de tarde, segunda, sexta e sábado, domingo também Grande Alaor, um abraço para ti, meu amigo e meu compadre Está aí, está na oficina, hein rapaz? Tudo de bom para ti É, a chapeação não é chapeação recuperadora Ele está ali próximo do Zafari, próximo do Zafari Grande Alaor, obrigado pela sua audiência, meu compadre Vamos trazer então ao vivo por aqui, lembrando que nosso programa aí Hoje nós temos um especial e abrindo esse quadro, a hora da viola Essa hora da viola, sauda o Clownir Conrado e o João Silva Boa tarde Boa tarde, Marcílio e aos ouvintes da 87.5i Para nós é um prazer, né? Estar aqui no teu programa aí para abrir essa primeira edição aí, né Marcílio? Sábado da viola E aqui é o João Silva Então nós vamos apresentar para vocês o nosso segundo trabalho aí Que se chama a música Conquista do Amor Ah, e não esquecendo que o tema Rafaela Oi, Rafaela! Vai ser ao vivo a tua música, tá bom, Rafaela? A Rafaela, obrigado pela audiência, Rafaela Ela pensou que eu esqueci Capaz que eu esqueço meus ouvintes, jamais Já já também eu tenho logo aí, antes de nós encerrar A programação que eu estou devendo para a rotina, a música Claro que eu vou rodar Obrigado também, um abraço super carinhoso para a Eva Alô, Eva! Tudo de bom para a Eva Todos os meus amigos do Campo da Serra Galera do Campo da Serra O Leonardo, o Leonardo Eu conheci uma pessoa muito especial, né? O Leonardo O Leonardo, ele possui Na verdade, tipo uma deficiência Mas não é, te garanto para ti Que é um ser humano igual todo mundo O Leonardo, parabéns pela tua alegria Às vezes a gente aí que anda para lá e para cá Acorda, fica reclamando O Leonardo não O Leonardo alegre, feliz Quero que vocês tenham o prazer Um dia desse vamos pegar as joias E vamos fazer umas músicas lá no Campo da Serra Junto com o Leonardo Grande Leonardo, eu conheci esse guri Fiquei muito feliz porque o Leonardo me deu um exemplo Para mim que eu devo continuar aqui E ele me deu essa inspiração Obrigado, Leonardo, que Deus te abençoe, meu guri E eu vou então seguindo por aqui A nossa hora de sucesso diretamente da UAB Com o grande dos guri Cantando no nosso povo A gente está aqui também aproveitando o teu espaço É uma audiência maravilhosa E está aqui também divulgando o nosso segundo trabalho O nosso CD Todas músicas inéditas Então são músicas compostas por nós mesmo E aquele pessoal que já conhece Clownilco Honrado João Silva Já do primeiro CD Também a gente está aqui na medida do possível Atender os pedidos do pessoal Pode ligar e pedir para o meu amigo Marcílio Que a gente vai estar atendendo vocês Estamos ao vivo para os dois faces O face da nossa e o face da dupla Vamos então Então, conquista do amor no nosso segundo CD Eu recebi uma carta Dentro dela eu encontrei Palavras tão carinhosa De quem nunca imaginei Hoje sou um homem feliz Por essa conquista do amor Eu posso falar com certeza Que não sou mais um sonhador Por isso eu digo a vocês Que não conquistou o seu amor Lute como eu lutei Para ser um vencedor Existem momentos na vida Você tem que decidir Para conquistar o seu amor Tu não pode desistir Esta é a minha opinião Por eu ser um vencedor Tenha certeza que um dia Você vai ganhar seu amor Portanto, meu caro amigo Que não conquistou o seu amor Que não conquistou o seu amor Se entregue de corpo e alma Para ser um vencedor Para ser um vencedor Portanto, meu caro amigo Que não conquistou o seu amor Que não conquistou o seu amor Que não conquistou o seu amor Se entregue de corpo e alma Para ser um vencedor Para ser um vencedor Linda canção, parabéns Obrigado pela sua participação Você que está ligando para cá Você que está pedindo a sua música Obrigado, Lucarinha Está chegando então mais um sucesso Mas não esqueçam da música da Rafaela A música da Rafaela é a Mulher Bandida Mulher Bandida Então tá, a gente vai fazer Atender como a gente falou, né Marcílio Pessoal que conhece algumas músicas De Clowney, Conrado e João Silva Então a gente está aí para atender Façam as ligações Façam aí pelo WhatsApp também Então vamos fazer Mulher Bandida, João Para a Rafaela Vamos sozinha Garçom Se eu me ver todo neste bar Não te incomoda Cada garrafa que eu chegar ao final Estou tentando enxergar meu ex-amor Antes de vir Liguei pra ela Simplesmente me falou Já estou em outro Nosso amor já terminou Esqueça tudo o que aconteceu com nós Antes de vir Liguei pra ela Simplesmente me falou Já estou em outro Nosso amor já terminou Esqueça tudo o que aconteceu com nós Me apaixonei Pela mulher que nem sequer me deu valor Hoje eu me sinto um covarde sem valor Com coração cheio de mágoa e ilusão Mulher bandida Não foi amiga e só penso em você Por não dar chance Um homem triste a beber Marcando o rosto Já cansado de sofrer Mulher bandida Não foi amiga e só penso em você Por não dar chance Um homem triste a beber Marcando o rosto Já cansado de sofrer Me apaixonei Pela mulher que nem sequer me deu valor Hoje eu me sinto um covarde sem valor Com coração cheio de mágoa e ilusão Mulher bandida Não foi amiga e só penso em você Por não dar chance Um homem triste a beber Marcando o rosto Já cansado de sofrer Mulher bandida Não foi amiga e só penso em você Não foi amiga e só penso em você Por não dar chance Um homem triste a beber Marcando o rosto Já cansado de sofrer Legal demais Legal demais Eu estou aqui na linha Estava me ouvindo Estou atendendo ainda Bancando o Chaves Participando do nosso programa Um grande abraço para ti Obrigado pela sua participação E eu também tenho a Rosa A Rosa está pedindo a Tava do Meio A Rosa Ela é da onde que é a Rosa? A Rosa é do centro A Rosa é do centro Pediu música Tava do Meio E nós vamos com a Tava do Meio Agora ou não? Pode ser? Pode ser Nós estamos ao vivo Na nossa hora dos sucessos Mas pode estar lá Aproveitando também a Tava do Meio Atendendo o pedido da nossa amiga Rosa A inspiração do nosso segundo CD É uma paródia da Tava do Meio Essa é a confirmação do amor Que a gente vai fazer por último Né João? Vamos fazer distante uma da outra Que são tão semelhantes Daqui a pouco nós troquemos bola Entre o Mui e o Serra Mesa Então Tava do Meio Tava do Meio Sem ter motivo nós dois brigamos Desfazendo a nossa união Coloquei uma tábua na cama Dividindo o nosso colchão Ela não quer perder para mim Eu perder para ela é feio E assim continuamos dormindo Com essa tábua no meio E assim continuamos dormindo Com essa tábua no meio Te obrigo a entregar os pontos Dar a ela meu amor eterno Vou quebrar a tábua no meio E mandar esse orgulho pro inferno E assim viveremos felizes Confirmando a nossa união Nunca mais eu vou colocar Uma tábua em nosso colchão Nunca mais eu vou colocar Uma tábua em nosso colchão Me obrigo a entregar os pontos Dar a ela meu amor eterno Vou quebrar a tábua no meio E mandar esse orgulho pro inferno E assim viveremos felizes Confirmando a nossa união Nunca mais eu vou colocar Uma tábua em nosso colchão Nunca mais eu vou colocar Uma tábua em nosso colchão Legal! Legal demais! Olha só que maravilha, povo! É, nós temos aí o João Nós temos também quem mais está participando O nosso amigo Antônio Chaves O homem da Inchave Curtiu o nosso programa E o Paulo, pessoal Que está numa caravana ouvindo O pessoal está parabenizando a dupla Dizendo que está muito bom E quem participou também aí Vamos dar um recado pro seu povo aí É o nosso... Alô! É o Giovanni Giovanni Ele é o Giovanni Freitas Também está gostando do programa Quem mais? Carlinhos, né? O Carlinhos da Rosa Carlinhas Deixa aí Carlinhos? Carlinhos da Rosa Também a Eva Boa tarde, Eva Obrigado pela sua participação A Vera Simone E muito, muito Legal demais! Estão participando com a gente Tá certo? Também a Gabi E toda a galera Estão curtindo a gente Obrigado também Mais uma vez A Marlene Sussin Grande Marlene E aí a loucura São muito valendo 15,49 minutos Vamos trazer mais? Vamos trazer mais? Pode continuar pedindo Pode ligando aí O telefone Tá bombado O pessoal está pedindo aí Quem está mandando agora Lá em mercado, hein? Qual é a música? Eu acho que a gente vai fazer Então, essa música Estava no meio Do nosso primeiro CD Então, para a gente Deixar bem claro A gente está divulgando Mais o nosso segundo trabalho Mas a gente está Atendendo os pedidos Do primeiro CD Então a gente vai fazer Mais uma Do nosso segundo CD Então Que é a única música Que saiu fora Um pouco do sertanejão Mas voltou lá A raiz do caipirão Então a gente fez uma moda Bodão de viola E jeitão de capirra Mas parabéns pela música E parabéns pelas cantinhas Que está muito boa demais, rapaz Obrigado, Marcelo Vindo de ti Para nós É uma satisfação Poder Sem dúvida nenhuma Os grandes avaliadores O pessoal que está ligando Para cá Estou falando Não tem como dizer Que os caras estão errando Em lado nenhum Parabéns Obrigado, Marcelo Vindo de ti Também já um jurado No pessoal do festivais Então, grande conhecedor Da música sertaneja E tantas e outras E estando do nosso lado E elogio de ti Sempre será bem-vindo E esse pessoal também Que está pedindo Que está acompanhando nós É através desse pessoal Que Clownir Conrado João Silva Está seguindo cada vez mais Então, isso só nos engrandece E a gente quer desde já Agradecer todo esse pessoal Com o maior carinho E encarecidamente A gente pede Para o pessoal Continuar pedindo Não é, Marcelo? E mais uma vez Muito obrigado ao Neirinho Grande Neirinho Esse comunicador Que está com a gente Em breve, se Deus quiser Vai estar somando com a família Da Rádio A também Nós temos parcerias Em grandes outros canais De rádio também Grande Neirinho Neirinho Sauda o nosso povo Nessa hora aí também Sauda a nossa galera aí Pode pegar esse micó Pode dar um recado Para o nosso povo aí Porque o coração Dá sentido Que todo comunicador O jogador de bola O jogador de bola Quando vê um cara Com a bola Fica bem-vindo E a ordem E a bola O comunicador também Sente coceiro na língua E vai dar o seu recado Neirinho Fala com o nosso povo Manda um abraço Mais uma vez Para o nosso povo Que pessoa maravilhosa É isso aí Eu te mandei por e-mail aí Na busca deles Isso Depois nós vamos rodar Depois nós vamos rodar Então eu quero agradecer Essa oportunidade De estar aqui na rádio UAB FM E para mim Vai ser uma grande honra Trabalhar ao lado Do meu amigo O Marcílio Rodrigues Então também Já aproveitando O pessoal que precisa De vinhetas Olha Onde é o meu Claro Tem que fazer o mechandar Claro Se quiser usar de vinhetas Pode entrar Vá em contato No 549-91003020 Também E vinhetas Esporte O que precisar É só chamar No atos Até para amizades Comunicador Neirinho Ferreira Facebook E vamos já começando Os contatos Os patrocinadores Também que quiserem Já entrar nesse Ramo aí Da UAB FM Aqui agora Agora uma rádio FM Uma rádio comunitária A rádio do povo A gente vai começar A trabalhar Em cima disso Esse é o Marcílio Rodrigues Falou meu velho Cantamos Já que o Neri Está com o microfone Ali Também Poderia de repente Quiser ler Alguns comentários Que está passando No nosso Face E que ele está fazendo Nossa câmera Hoje Então já o Neri É o grande Comunicador Tem o Pedro Lopes Duarte Também Mandou um parabéns Leijo Sucesso a dupla Manda a próxima Para a família Duarte Batista Abraço Tem o Marciano Siqueira Nota mil Grande abraço Está aí o pessoal Bombando No Facebook Dos nossos amigos Muito bom Obrigado Aquele abração Para o Pedro Lopes Também E ao Marciano Grande violinista Um baita noveleiro Esse Aqui também No lado de cá Chegou nova Aqui a Simone Simone Oliveira Ela está dizendo Que tem muita saudade De vocês Que bom Que legal Marciano Siqueira Um abraço Meu irmão Marcílio É o meu irmão Que está solas Vamos lá Então a gente Vamos com música Então Que nem a gente Estava falando A gente trouxe Muito sertanejo Marcílio Apaixonadas Demais E essas A gente fez Um modão de viola Aí né João De jeitão De caipira Mas é caipira mesmo Então Prega o fogo aí Esse é meu irmão De jeitão de caipira Eu adoro O meu sertão Já deixei a cidade grande Por viver sempre na ilusão Na fazenda onde moro O patrão é esse cidadão Essa é a vida que pede E adeus Com os amigos tocar meu violão Essa é a vida que pede Pra Deus Com os amigos tocar meu violão O que é que pede Quatro horas quando o galo canta Já começo a compor minhas leis Eu percebo muito a natureza Passarinhos cantando em doelho Quando venha o rompeu da aurora Esquenta a água e prepara o café Muita fé em Deus, Nossa Senhora Boa luta que já está na hora Muita fé em Deus, Nossa Senhora Boa luta que já está na hora Eu convido meu cachorro amigo Esse aí não é amigo cachorro Dou uma volta por dentro do campo Num estante jardim na boiada Meu cavalo que é muito ligeiro Já conhece o estralo da soiteira Fica atento e vai se empinando Quando chego pra abrir as porteiras Fica atento e vai se empinando Quando chego pra abrir as porteiras Tudo bem antes? Foi tãoonta porque quando chego lá Eu vou te ver Quando chego por cima A música desse jeito não tem como não gostar, né? Não tem como não gostar. Parabéns pelo trabalho e nós estamos ao vivo, diretamente aqui na Rádio AB, ao vivo de todos os jeitos, ao vivo pelo canal, ao vivo pelo Facebook, o povo compartilhando, o povo participando, a gente fica muito feliz e você vai ver que vai ficar gravado, nós vamos andar pelo YouTube também, o pessoal pode compartilhar, pode visualizar, vai ser lançado também pelo canal do Nery Ferreira, vai ser lançado pelo canal do Marcílio Rodrigues, pelo canal também, o pessoal pode compartilhar lá no canal da nossa outra emissora, o pessoal da Portal Serra, que sempre está dando apoio, a gente não deixa, eu tenho um grande carinho para o nosso povo da Portal Serra, não tem mistério com nós, né? Para nós, a dupla, para a Unir Conrado e João Silva, isso só nos agradece, Marcílio, e posso dizer, assim, que através de todo o Facebook da Rádio, esse pessoal aí que vai compartilhar, isso para nós é uma mina de ouro, né? Porque a gente vive e só, a nossa música, na verdade, ela só se estende através desses compartilhamentos do Marcílio Rodrigues, do Nery, aí do pessoal da Portal Serra, os nossos amigos, então isso aí só deixa a gente feliz e com vontade de fazer mais trabalho vindo de coração, né, Marcílio? Nós temos vários pedidos da Cábado do Meio. Olha, rima-se! Podemos, né? Nós temos a Marinha, o pessoal do Parque Oasis, nós também temos o pessoal que pediu a Cábado do Meio, aqui, deixa eu ver aqui, para que lado que foi agora, que eu vou fechar aqui, aqui também nós temos, nós temos a nossa amiga Maria Virgínia, que está ligada com a gente, oi Maria, tudo bem? Obrigado pelo seu carinho, a sua participação, quem mais está aqui, quem mais está aqui, a Routinha, eu já falei antes, e também nós temos essa pessoa aqui, que não, deixa eu ver se ela disse o nome dela aqui, Patrícia! Ô meu Deus do céu, Patrícia, super abraço para ti, Patrícia, obrigado pelo carinho e também pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, lembra de um bom! Também tem o Vilso Lima aqui, muito parceiro, abraço, sucesso sempre que Deus ilumine vocês, e tem a Angelita Rodrigues, boa tarde! Boa tarde para a Angelita, boa tarde para o Vilso Lima ali, também um parceirão, sabe, Marcílio, um cara que canta muito bem também, só que é uma pessoa meio discreta, mas é um parceirão, assim, está sempre, na medida do possível, compartilhando com o nosso trabalho, né, incentivando, e como eu falei, é isso que nos engrandece, e faz com que Clowney e Conrad de João Silva lute, trabalhe bastante, que no próximo ano, talvez, a gente já está pensando no DVD aí. Maravilha, parabéns! Bom, Alessandra, com você na música, do jeito que vocês quiserem. Se quiserem já, estava no meio. É, na verdade, a gente já tocou, estava no meio, né, Marcílio, já toquei, estava no meio, a pedido da Rosa. Isso, né? Então, faz uma parecida com essa, nem até outra aí, não. Então, a gente já vai fazendo o nosso carro-chefe, né, que é uma paródia, estava no meio, para esse pessoal aí que conhece a estava no meio, então agora, em primeira mão, na rádio do Marcílio, aí, confirmação do amor, né, e agora chega de estava no meio, Marcílio, aquela gente já servou, apodreceu, e agora é só alegria na confirmação do amor. Valeu, Marcílio! Então, para todos os ouvintes aí, para a Marli, né, Marli, a minha esposa, hein, a dona Incaica, a dona da pensão, eu tenho que mandar um abração para ela, né? Obrigada, o chaveiro, o nosso amigo Antônio também, e o pau, né, que também está ligado com a gente, obrigado pelo carinho. A esse pessoal maravilhoso aí, então, a música do carro-chefe do nosso segundo CD, Confirmação do Amor, e a gente pede, né, que visite a nossa página lá, a nossa página também tem o nosso Facebook aí, da dupla Cláudia com o Rádio João Silva, é só acessar a Cláudia com o Rádio João Silva, você vai ver lá o trabalho da gente, né, as fotos, curtir alguma coisa da gente aí, tá, pessoal? Então, Confirmação do Amor, João? Isso! Essa canção é pra confirmar, o amor é a nossa união, Desde o dia em que eu decidi, tirar a tábua do nosso colchão, A nossa vida se transformou, em um casal com muita união, E assim nós somos felizes, sem dividir o nosso colchão E assim nós somos felizes, sem dividir o nosso colchão E por isso eu peço um favor, aos casais que ainda se amam, Quem retire essa tábua do meio, e não viva somente de engão, Isto foi muito bom para mim, vai ser bom também pra você, Retirando essa tábua do meio, nunca mais seu amor vai perder Retirando essa tábua do meio, nunca mais seu amor vai perder E por isso eu peço um favor, aos casais que ainda se amam, Quem retire essa tábua do meio, e não viva somente de engão, Isto foi muito bom para mim, vai ser bom também pra você, Retirando essa tábua do meio, nunca mais seu amor vai perder Retirando essa tábua do meio, nunca mais seu amor vai perder Confirmação, amor! Chega deitava no meio, né? Chega, só a alegria, muito amor! Então, só para relembrar então, que a madeira está muito cara também, né gente? Também, né? E depois tem dados no inverno rigoroso, né? Se coloca a tábua no meio, fica bom O menino se queimou a tábua! Com certeza, passemos o cerrote e viemos com a confirmação do amor que é mais aconchegante Mais aconchegante, né pessoal? Chega de fazer! O negócio é só paz, só felicidade, maravilha! Mas vamos dar um recado, fique à vontade, que o nosso programa é ao vivo, diretamente aqui do Alvade O nosso, muito obrigado pelas participações, pelos nossos amigos, obrigado, um carinho especial Aí chegou aí os nossos amigos, né? Que estão sempre participando com a gente, deixa eu puxar pra cá, porque nós vamos repetir Oita, amassada! A minha amiga Marta, a Vera Macedo, também está ligada a Vera Macedo Obrigado, Vera, sua participação aqui no nosso programa Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês Muito obrigado com a gente aí, tá certo? Também o nosso, muito obrigado, pessoal, que está participando do WhatsApp do programa Porque nós temos WhatsApp de todos os lados, nós não podemos deixar de atender, né? Um abraço para a mãe da dona da pensão e também da minha amiga com a gente, né? A dona aí Obrigado aí, tudo de boa, obrigado também, quem mais está chegando Tenho que ganhar um celular, porque o meu é muito lento para o pai do céu Mas nós vamos ganhar, semana que vem eu estou de aniversário, né, tio? E é novo? Mas quem é de novo? É uma vez por ano, ou não vai? É duas vezes por ano que eu faço aniversário Uma vez por ano que eu faço aniversário Muito obrigado de coração, quem está participando aqui também Grande abraço para o grande músico, meu irmão, Lange, São Paulo, Flávio Moreno Oh, grande Flávio Moreno Flávio, tudo de bom, um grande compositor Já, já, antes de nós fechar o programa, eu vou deixar uma música que o amigo canta também muito bem Participando do nosso programa E ele está paralisando a dúvida e está achando muito bonita as canções Flávio, super abraço Lá de Ribeirão Preto, né? Lá de São Paulo Ele, na verdade, é um cantor lá da Bahia Mas aí você sabe que o todo mundo, o todo rico, o que fica rico? Vamos para São Paulo Nós esperemos chegar lá também, desculpa, o Flávio Moreno, de repente é uma opensão para nós É um sonho de todo artista Flávio Moreno é um grande artista, uma pessoa humilde e um grande compositor também Super abraço para ti, meu grande amigo Tudo de bom, filho? Eu tenho conhecimento do trabalho também Grande Flávio 15,58, vamos trazer mais duas do nosso bloco aí Então tá Prepara mais duas músicas para que nós recebemos e depois eu faço o fechamento também Vou passar alguns minutos, mas não tem problema E por enquanto, lá na próxima reunião, ele volta, ele vai fazer parte da família aí com certeza Que bom, que bom Se Deus quiser Já que fizemos a trava no meio, serremo, cortemo, coloquemos fogo em tudo, né, Marcílio? Sim, sim Tivemos de confirmação do amor, né? Sim Porque o homem, às vezes, ele é meio machista, né? Às vezes a mulher é mais flágil e tal e são mais dócil, né? E a gente dá aquele vidurão assim, mas na verdade a gente está espedaçado também, né, Nery? Às vezes o coração, velho, está dizendo uma coisa e o cara está dizendo outra Então, assim a gente fez uma música Pode falar, Nery? Tem recado aí, Nery? Aproveita já Não, não, tá tudo certo aqui, graças a Deus Não fica devendo para ninguém, Nery? Não, não, não vou dever nada hoje Mas pode falar É verdade, o coração fica apertado A mente diz uma coisa e o coração diz outra É verdade Por isso a gente fez essas músicas também, né, que isso faz parte do machismo do homem, né? E a gente também fez essa composição, Marcílio Pensando nesse machismo do homem porque a mulher é mais frágil, ela se apaixona muito fácil, né? E às vezes o cara também está apaixonado, mas acontece um desavenço ali e ele nunca quer voltar atrás Então a gente fez a música É verdade Então essa música tem muito a ver, atrás para o título, né? Também do nosso segundo CD, nosso novo trabalho O nosso CD, Marcílio, para te informar São todas as músicas compostas por nós Então o CD vocês vão ver Pra unir com o Rádio João Silva Da primeira, décima primeira, que são com outras músicas, né? Então, machismo do homem Isso No dia em que você foi embora Eu lembro o que você falou Estou saindo desta casa Porque encontrei outro amor Na hora eu não falei nada Não tive o que responder Só depois eu me dei conta Que tinha perdido você Só depois eu me dei conta Que tinha perdido você Passaram-se alguns dias Sem notícia de você Quando o telefone tocou Corri logo pra atender Era você na linha Me pedindo pra escutar Dizendo que se arrependeu Me pedindo pra voltar Dizendo que se arrependeu Me pedindo pra voltar Todo homem apaixonado É difícil perdoar Mesmo que esteja errado Não há de me derrubar Mesmo que esteja sofrendo Com dor no seu coração Com dor no seu coração Mas este é o machismo do homem Que não aceita perdão Mas este é o machismo do homem Que não aceita perdão Todo homem apaixonado É difícil perdoar Mesmo que esteja errado Não há de me derrubar Mesmo que esteja sofrendo Com dor no seu coração Com dor no seu coração Mas este é o machismo do homem Que não aceita perdão Mas este é o machismo do homem Que não aceita perdão O machismo do homem É, Marcelo? É isso que coisa mais boa, tia Eu já não sou machismo Eu sou um ser humano Eu não posso dizer A última palavra lá na sua casa É a tua, né? Sim, senhor Sim, senhor Pode entrar Sim, senhor Parabéns Parabéns Vamos fazer a última? Vamos fazer a última? Vamos fazer a última? Vamos fazer a última? Vamos agradecer Tem mais recado? Tem algum pedido teu aí? Olha, o meu pedido Não, falei o teu O meu pedido é nessa agora Então, quero ver se vai sair aquela E então, assim Eu quero, mais uma vez Agradecer de coração A estes velhos amigos Somando já o segundo ano do trabalho Nós vamos ter o lançamento desse trabalho Agora em mês de junho Não é isso? Isso Em mês de junho Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Tudo certo E nós vamos E logo, logo Nós estamos pensando no DVD Pessoal, compartilhe nosso programa ao vivo hoje E aí quero, mais uma vez, agradecer Esse momento de agradecimento Agradecer ao Neri por ter colaborado Muitas vinhetas têm gravado para mim Ao parceiraço, meu irmão Valdoir Padilha Família Padilha Obrigado, camarada Você tem um coração do tamanho Que não cabe no teu corpo Você é um cara maravilhoso Parabéns, professor Por estar nos ajudando Neste meio maravilhoso da comunicação Porque sozinho Ninguém faz nada Obrigado também Os meus advogados Que estiveram aqui presentes Com a gente E obrigado também Mais uma vez A esta dupla magnífica Sucesso Foram inúmeros Não vamos dizer Não vamos exagerar assim Milhares Não, isso não Mas passou Trezentos participações Aqui sim Parabenizando a música Parabenizando O trabalho de vocês E eu fiquei aqui De queixo caído Com essas letras maravilhosas Para nós A gente só tem a agradecer Marcílio E como tu estava falando Marcílio A gente tinha Já confirmado Para o dia 11 de fevereiro O nosso lançamento Do nosso segundo CD Marcílio Tu era o nosso convidado especial Mas tu sabe Que a vida Nos prega Surpresa Nunca se sabe O dia de hoje A gente já sabe O dia amanhã Talvez é só com Deus mesmo Então através Nesse meio termo De janeiro e fevereiro A gente teve Com o meu parceiro João Ele acabou perdendo A mãezinha dele Então a gente resolveu Adiar essas coisas aí E vamos deixar As festas mais para frente E foi bom Marcílio Porque a gente tinha Um CD com 10 músicas Nesse meio tempo Deu para compor Uma outra letra Em homenagem A mãe dele Então isso foi Muito bom Porque a gente tem No primeiro CD A música que traz Por título do CD Falando em meu pai É uma história real E hoje vem a história Da mãe do João Também que é uma história real Na décima primeira música A gente está compondo Já nesse segundo CD Parabéns Então vamos fazer O fechamento Agradecendo a vocês E também Dando um recado aí Aquela que se sai O pai Pode fazer aí Agora não quebrou Fala para nós aí Marcílio Ele ficou em cima do muro Ele não quis dizer Não, não vou dizer Vocês tem que cantar Com o coração Daquilo que Tocar no coração Você tem que ter a vontade A critério De vocês Então essa música Não está nem no primeiro Nem no segundo CD Já que tem Gente lá de São Paulo Participando com nós Nós vamos tocar Uma bem caipira Pode ser Pode ser Menino da porteira Menino da porteira Isso Essa música Marcílio A gente não tinha No repertório Mas todo lugar Que a gente vai Pessoas antigas Porque a música Sertaneja Ou raiz Então sempre tem Pessoas mais de idade E ele sempre pedia Para nós A gente ficava meio assim Por não poder atender Então a gente começou A tirar ela Na verdade a gente está limpando Se não sair bem legal De repente vocês Desculpem a gente Mas a gente vai fazer o possível Para fazer Menino da porteira E você está a confirmar Que no artista Também tem improvisão É porque agora Aqui como é ao vivo Marcílio A gente fica até meio assim Em fazer essa música O João me pegou Agora porque ele sabe Que ainda Mas a gente vai tentar Fazer o máximo E oferecer Porque essa música É um hino Da música Sertaneja A raiz E vai oferecer Para o pessoal Que está online E estão Sintonizados Na 87.5 Desde já Eu já deixo também O meu forte abraço Um agradecimento Imenso Para esse pessoal Que pediu Que está aí Dando força Para a nossa música Então Encarecidamente Aqui Marcílio Eu peço Com a maior humildade Que o pessoal Visite a nossa página No nosso face Compartilhe Com o nosso trabalho Porque através Dessas pessoas Aqui que eu A unir Conrado e João Silva Possa decolar E quem sabe Realizar o nosso sonho Que é o nosso DVD E para o futuro O terceiro CD Isso já agradecendo A nossos amigos Aqui O Neri Vocês tudo Enfim Não vou citar não Porque daqui a pouco A gente começa A encerrar o programa Só falando Né gente Então A gente vai fazer Então o menino da porteira E uma boa tarde a todos Toda vez que eu viajava Pela estrada de Oropino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria Abre a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante Seu moço Que é pra eu Ficar ouvindo Quando a boiada Passava Que a boeira Ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado Boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra que eles sentam Afora Meu berrante Ia tocando No caminho desta vida Muita espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha veje de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino Não a vestei Abrei do meu cavalo Um lanchinho Ondei na chão Vim a uma mulher chorando Sem saber qual é a razão Boiadeiro Meio tarde Veja a cruz Suistradão Que matou meu filhinho Fui um boi Sem coração E aí E aí E aí E aí E aí Lá pra banda de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rendido tão triste, mas parece uma mensagem Naquele rosto de queio, desejando-lhe boa viagem Na cozinha do estradão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não me esqueço jamais Nem que o meu lado estore, eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, perante eu não toco mais Legal demais! Parabéns, muito obrigado meus amigos E aí assim, a gente fica, não tem palavras para agradecer a participação de vocês Tem mais algum recado? Só dar o nosso boa tarde a esse pessoal que ficou com nós aí ontem Também agradecer o pessoal, ontem a gente fez uma transmissão ao vivo pelo Face Tivemos muitas pessoas curtindo, comentando, compartilhando Agradecer ao pessoal aí de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso Que ontem estiveram na transmissão, deixando o recado, dando o apoio pra gente Que nem eu falei, né Marcílio, isso só nos engrandece O pessoal da fronteira também, de Bagé, compartilhou e curtiu muita gente E Clowneiro Conrado João Silva Então a nossa música, como o Marcílio falou, está se estendendo Graças a essas pessoas que estão aqui em volta da gente Que isso é o que nos dá força pra poder continuar com a música sertaneja E deixar um abração pra vocês De coração, um abraço mais uma vez pro meu amigo Pedro Lopes Uma pessoa que mora nos nossos corações também São conterrenos nossos, né? Ao Valdir Batista, a família Batista ali, né? Então essas pessoas, assim, o nosso grande abraço Um abraço ao Marciano, meu irmão, a Dona Encrenca E uma boa tarde pra todos, e pra vocês também Obrigado E uma boa tarde do João da Silva pra vocês Isso aí é sábado, 18 de fevereiro de 2017 Hoje um programa que vai ficar na história Você que pode compartilhar, você compartilha Procura aí no Facebook, procura também no Youtube, na página Neri Ferreira Isso mesmo, Neri Ferreira aí E também no Facebook, Comunicador Neri Ferreira E, né, Marcílio, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui No Sabadão do Sucesso, né? É, é isso aí, né, pessoal? E muito obrigado mesmo E primeiramente, né, agradecer a Deus por estar aqui, né? É isso o meu recado, né? E pra todos aí os ouvintes da rádio UABFM Certo, Marcílio? Muito obrigado Obrigado, 16 com 13 minutos Vou fazer mais um bloco e depois eu encerro por aqui Porque eu estou devendo aqui também uma música para Maria Virgínia Maria Virgínia canta a música do Humberto e Ronaldo Essa aqui, né? A Casa Amarela, onde é que está a Casa Amarela? Aqui, aqui, a Casa Amarela Para a nossa amiga Maria Virgínia E aí Obrigado.